Fala meus marsupiais de cabelo enrolado, tudo bem com vocês? Aqui quem fala vocês já conhecem, né? O cabelo do canal do cabelo Esse vídeo tá sendo gravado no dia 7 de janeiro de 2022 E eu tô aqui pra falar sobre um assunto que eu acho que é do interesse de todo mundo Afinal de contas, quem tá nesse canal, quem já segue esse canal há algum tempo Ou quem tá chegando agora, é porque tá interessado no assunto biologia Vocês já sabem que aqui nesse canal eu tô falando sempre sobre assuntos aí Que é do interesse de todo mundo que gosta de biologia E hoje eu tô afim de falar sobre um assunto muito importante Nada melhor do que começar o ano do que falar aí um pouco sobre as previsões de emprego As tendências de emprego pra biólogo Obviamente que eu não sou aqui nenhum guru Eu só tô aqui pra passar a minha opinião, a minha visão que eu tenho de mercado Eu me formei lá em 2010, então já faz um tempinho aí Já são cerca de 11 anos que eu sou biólogo e trabalho com biologia marinha A galera já me conhece aí, já sabe como é, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre como tá o mercado de trabalho Pro pessoal que gosta de biologia Eu acho que esse assunto é do interesse de todo mundo Não sei se você tá pensando em fazer um curso de ciências biológicas Ou se você já faz esse curso e tá preocupado aí com a carreira Oh meu Deus, onde que eu vou arranjar emprego, né? Será que biólogo vai morrer de fome, como todo mundo fala, né? Então, se esse assunto, se ele te interessa, né? Se é sobre isso mesmo que você tá procurando Já deixa o like aí nesse vídeo A galera que é do meu canal aí, já me conhece Sabe que o conteúdo é de qualidade, então não tem nem desculpa Já deixa o like aí no vídeo E o pessoal que tá chegando agora, que não me conhece Eu vou fazer uma proposta Dá o like só no final do vídeo Se vocês gostarem do conteúdo, vocês deixam o like aí pra mim E em troca, se inscreve no meu canal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Do conteúdo que eu tô preparando aí pra vocês Então vamos lá Quando eu me formei, né? No curso de biologia Eu acho que muita gente tinha essa preocupação, né? E agora? Afinal de contas, quando você recebe lá o seu diploma No dia do momento ali da colação No dia seguinte, não vai ter uma fila de gente Na porta da sua casa esperando aí Pra contratar vocês E de fato, isso não acontece com nenhuma das profissões Eu sinto em dizer pra vocês Mas todas as profissões do nosso país Pra você arranjar emprego, você vai ter que procurar Você vai ter que se esforçar Aí o emprego não cai do céu Você vai ter que correr atrás Mas e pra biólogos? O que será que acontece com os biólogos aí? E quais são as profissões, as áreas de atuação do biólogo? Que em 2022 eu vejo, assim, na minha visão de mercado E eu vou falar um pouquinho de uma pesquisa que eu fiz pra vocês, né? Afinal de contas, a minha visão pode não ser a visão do mercado Mas eu andei pesquisando sim, tá? Vou trazer pra vocês aí alguns dados Pra vocês saberem Quando vocês se formarem como biólogos Quais são os lugares, né? As carreiras aí que são tendência pra vocês trabalharem, tá? Antes de tudo, eu já adianto É uma tendência aí meio que mundial, né? No planeta inteiro Que os empregos aí do futuro Uma carreira que nunca vai faltar emprego É a carreira de quem trabalha com programação Né? Talvez aí você que é biólogo Nunca ouviu falar Nunca trabalhou Não faz ideia de como trabalhar com programação Isso nem é da área da biologia Mas já adianto Que se você quer fazer uma faculdade Que você não vai ter perigo de ficar desempregado Vai trabalhar com linguagem de programação Trabalhar com TI Ponto Agora Você escolheu fazer biologia Biólogo, gente Não vai morrer de fome No início do ano Aliás, no final do ano passado Eu andei fazendo uma pesquisa Sobre as vagas disponíveis de emprego Né? Então isso foi há cerca de um mês atrás E eu encontrei aí Digita no... Vocês podem digitar no Google Assim, ó Empregos para biólogo Vai aparecer algumas bases de dados Como o Cato Online Né? Ou... Ou... Algumas outras bases aí Que vocês vão procurar E eu achei Cerca de 5 mil vagas De emprego para biólogos Nossa, cabelo Mas se tem cerca de 5 mil vagas Para biólogo Por que que tem tanto biólogo desempregado Né? O porquê disso Eu posso responder em um outro vídeo Afinal de contas Esse vídeo aqui Eu vou falar das tendências Mas se vocês quiserem Que eu faça um vídeo aí Falando por que que tem Tanto biólogo desempregado E o que que eles devem fazer Para não ficarem desempregados Já comenta aí Que eu vou fazer um vídeo Para falar para vocês E outra coisa Se vocês quiserem também Um vídeo falando Sobre quanto ganha Um biólogo em média Também Eu vou deixar um card Aqui no canto da tela Para vocês acessarem Tá? E nesse card aí Eu vou colocar um vídeo Onde aparece Eu falo sobre o salário do biólogo Também Já tenho isso aqui no meu canal Mas vamos lá O pessoal que se formou comigo Na minha época E uma coisa que eu vejo muito O pessoal da biologia Trabalhando hoje É na área de consultoria Seja como empregado De uma empresa aí De consultoria ambiental Ou qualquer outro tipo de consultoria Seja na área de biotecnologia A consultoria Sempre foi um emprego aí Que deu E está dando até hoje Aí oportunidades Para muitos biólogos Trabalharem Até mesmo eu Que segui a carreira acadêmica Aí Por ser professor universitário E pesquisador Já prestei consultoria Para algumas empresas Aí na área ambiental Então É um mercado Que se você for Procurar Aprender mais Sobre esse assunto Você com certeza Vai achar alguma coisa Sabe por quê? Porque você não precisa Ser contratado por ninguém Para começar a trabalhar Como consultor ambiental Você pode muito bem Fazer um curso Buscar aprender Uma determinada área De consultoria E começar a oferecer Os seus serviços Aí como autônomo Desde que você tenha Aí o registro No conselho de biologia Isso é muito importante Que vocês Façam o registro No conselho regional Aí de biologia Da região de vocês Para que vocês Possam exercer A profissão do biólogo Sem ter nenhum problema Aí de estar fazendo O uso ilegal Da profissão Tá? Então isso daí É uma dica aí Muito importante Do meu cabelo Mas e nessas bases De dados aí Que eu pesquisei Sobre as vagas Que são vagas Onde você pode Ser contratado Um dos assuntos Que eu mais achei Empregos para biólogos É na área De análises clínicas Eu posso dizer aí Que cerca de 40% Das vagas Que eu achei Quando eu dei uma busca É para a área De análises clínicas Isso na região Sul e sudeste Do Brasil Porque tem como Você fazer um filtro Lá para a sua região Dá uma pesquisada Aí também Na região de vocês O que está mais contratando Então vaga tem O que eu Particularmente Não gostei Dessas áreas São os salários Iniciais O pessoal Começa ganhando Em torno de 2 mil reais E o que para mim Ainda é um salário baixo Para quem tem Uma graduação Mas isso é o salário De início Eu tenho certeza Que o mais importante No começo da carreira É você ganhar experiência Ter tempo lá Assinado na carteira De trabalho E você vai fazendo A sua carreira Eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Salários melhores Melhores Em terceiro lugar Lembrando que Recapitulando O que eu falei Primeiro Carreira de consultor Biólogos trabalhando Como consultor Depois Na área de análises clínicas E outra área Que tem dado Sempre muito emprego Para biólogo Mas aí Já é para o pessoal Que faz A licenciatura É na área Na área acadêmica Ou na área Da educação É a área Que eu segui Ah professor Cabelo Mas eu não gosto De dar aula Para criança Eu não curto Dar aula Do ensino médio Tá Isso é uma opção De cada um Mas você pode De repente Fazer um mestrado Doutorado E dar aula Para graduação Pode ser Que eu seja Um pouco suspeito Para falar sobre isso Com certeza Eu sou muito suspeito Mas dar aula Na graduação É a coisa Mais gostosa Do mundo Meu gato Está aqui Conversando comigo Acho que ele quer Participar do vídeo Também Está miando aqui Um pouquinho Então Dar aula Na graduação Na minha opinião É a coisa Mais gostosa Do mundo Já tem aí Uns três anos Que eu dou aula No curso de biologia Já dei aula Em outros cursos De graduação De agronomia De psicologia Então Essa parte Da carreira acadêmica Para mim É uma coisa Que tem dado Muito certo E que é Uma carreira Muito bem Remunerada Na minha opinião É um dos Maiores custos Benefícios Da carreira Do biólogo Hoje eu não tenho Do que reclamar Do meu salário Eu faço O que eu gosto Faço o que eu amo E estou fazendo Até hoje Uma coisa Que eu gosto Muito E uma quarta Dica Bônus Que eu sempre Falo para os meus alunos Que uma quarta Dica Bônus A gente não Precisa Ficar preso Aos empregos Que hoje Nós temos Sabe uma coisa Que hoje Biólogo Tem ganhado Tem ganhado Dinheiro Produzindo Conteúdo Digital Basicamente Isso que eu estou Fazendo aqui Para vocês Só que sempre Tem aquela empresa De consultoria Que tem alguma coisa Na área ambiental Que está precisando Produzir ali Algumas publicações Para o Instagram Mas eles Muitas vezes A pessoa Que está Mexendo ali Ela não tem As vezes O conhecimento Técnico Para fazer Uma publicação Ou as vezes Ela não tem Ali o conhecimento Da parte digital Mesmo De como fazer Uma publicação Bonitinha Ali para o seu Instagram Tem muita gente Principalmente Em cidades maiores Ganhando dinheiro Fazendo esse tipo De serviço E mais uma vez A gente volta Aos trabalhos Digitais Depois que ocorreu Esse problema Que teve A partir de 2020 Dessa doença Que assolou A humanidade A procura Por conteúdos Digitais Ela tem aumentado Muito E você Que se formou Você tem Esse conhecimento Com certeza Vai ter alguém Precisando desse conhecimento Que você tem Para oferecer Então se você Conseguir Alinhar O seu conhecimento De biologia Com alguma coisa Digital Para oferecer Algum serviço Ou de forma remota Ou de forma digital Eu garanto Para vocês Que vocês Usando a sua Criatividade Vocês vão ter A oportunidade De pelo menos Se lançar No mercado de trabalho Não estou prometendo Nada aqui para vocês Mas pelo menos O lançamento De vocês No mercado de trabalho Isso com certeza É uma coisa Que eu inclusive Estou experimentando Agora Além da carreira Acadêmica Eu tenho investido Lá no meu Instagram Se você ainda Não me segue Já me procura Lá no Instagram Eu tenho o Instagram Que é o meu Instagram Pessoal Que é Cabelo Underline Tiago E tenho o Instagram Da minha empresa De consultoria ambiental Onde eu tenho Foco aí Na educação ambiental Lá você vai encontrar Os meus cursos De biologia marinha Online E uma novidade Excelente Para vocês Eu vou oferecer Cursos de biologia Na biologia marinha Na modalidade Presencial Também Lá na cidade De Ubatuba E Paraty Olha que coisa gostosa Fazer um curso De quatro dias Em Ubatuba Paraty Passar quatro dias Na praia E além disso Aprendendo muito Sobre biologia marinha E é claro Como eu sempre falo Engordando o seu currículo Para que você consiga Atuar no mercado De trabalho Então entra lá Em contato comigo Cabelo Underline Tiago Ou se vocês preferirem Pode procurar O Instagram Lá da minha empresa Que é Projeto Éfera Se vocês ainda Não conhecem O Projeto Éfera Está na hora De conhecer Porque a partir Desse mês Eu vou começar A encher As redes sociais De conteúdo Principalmente Com foco Na biologia marinha Que é a minha área Principal De atuação Beleza gente Então se vocês gostaram Desse vídeo Eu peço mais uma vez Deixa o like Me segue Me inscreve Não custa nada E vocês vão estar Adquirindo sempre Um conteúdo De qualidade Eu espero ter ajudado Vocês Eu desejo a todos Um bom começo De ano E como eu sempre digo Bons todos Para todo mundo E aquele abraço